E está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo a essência do agro para você. E hoje um programa especial, uma homenagem aí ao Alisson Paulinelli, que nos deixou na semana passada e que foi um grande herói do agro brasileiro. Então, convido você já a tanto curtir o nosso podcast, mas principalmente pegar esse episódio, pegar o episódio que a gente relançou na semana passada, onde a gente conversou com o Alisson Paulinelli, mandar para os amigos para que eles conheçam cada vez mais esses heróis do agro brasileiro, você também conhece os heróis do agro brasileiro, e que a gente possa cada vez ter mais orgulho do nosso agro. Então, o essencial de hoje é falando um pouco sobre a trajetória aí do grande Alisson Paulinelli. Então, trazendo a questão, o Alisson Paulinelli foi um herói do agro brasileiro e mundial por todo o trabalho que ele desenvolveu, que deram início aí a uma revolução agropecuária, principalmente no Brasil, possibilitando com que o Brasil deixasse de ser um dos... um grande importador de alimentos para se transformar em um dos maiores exportadores de alimentos no nível mundial. Esse trabalho e visão aí do agro brasileiro foi realizado focando principalmente em três pontos principais, sendo ele a ciência, a tecnologia e a capacitação humana, possibilitando, além de uma tropicalização dos manejos de culturas agrícolas, que anteriormente só era possível em países de clima temperado, né? A gente sabe que a agricultura aí, em larga escala, como era feita, ela era muito usual, muito feita, principalmente em climas temperados, mas os solos, que nem o principal par de solos brasileiros, tirando o sul do país, nos solos mais interperizados, não era possível essa agricultura. E a partir de toda essa ciência, tecnologia, capacitação humana, desenvolvimento, foi possível e essa foi a grande transformação que possibilitou o crescimento do agro brasileiro. Também ele acabou realizando aí a extensão desses conhecimentos, tanto para os profissionais, quanto para produtores, né? O auxílio e a aceleração que ele acabou desenvolvendo foi, então, no desenvolvimento da Embrapa, inicialmente, né? Que ele tanto auxiliou na criação, mas principalmente no desenvolvimento, na aceleração do desenvolvimento dela, que hoje é a maior instituição de tecnologia agropecuária do mundo e também criou a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, responsável pela extensão de toda essa tecnologia desenvolvida pela ciência, pelos pesquisadores dentro da Embrapa e trazendo tanto para os profissionais quanto para os produtores, né? Todo esse trabalho de busca e desenvolvimento do agro brasileiro teve início ainda quando ele realizava a graduação dele, né? Desenvolvendo principalmente a realidade onde ele estava, né? A nível local. E, posteriormente, como docente aí da Escola Superior de Agricultura de Lavras, a Exaldo, na época, teve a oportunidade de aumentar a escala quando virou secretário da Agricultura de Minas Gerais e, finalmente, atingindo o nível nacional aí como ministro da Agricultura do Brasil. Esse estudo e trabalhos possibilitaram uma agropecuária com uma eficiência cada vez mais alta e até atingiu os patamares que a gente tem hoje e com mais sustentabilidade, principalmente em países tropicais. O que era quase impossível, como eu comentei anteriormente, que o país conseguisse fazer isso, né? Possibilitando que o Brasil, além de outros países da América Latina também, como países africanos, conseguissem desenvolver cada vez mais a sua cadeia produtiva agropecuária. No Brasil, um dos maiores diferenciais que esse desenvolvimento proporcionou foi a agricultura e pecuária de alta produtividade e tecnologia nos cerrados brasileiros, possibilitando aí o aumento de renda e a melhora de vida no interior do Brasil como um todo. É importante a gente lembrar que, antes disso, a agricultura e a pecuária eram muito linkada, principalmente na costa do Brasil e na parte sul, né? Então, os cerrados eram um local, até ele brincou, que o pessoal falava que os cerrados eram uma longa faixa de terra que separavam lugar nenhum de coisa alguma, né? Então, era uma terra que estava lá, era um bioma, a gente sabe tudo isso, mas que era improdutivo e o pessoal que morava lá acabava não tendo muitas possibilidades de renda como tem hoje. A gente vai pegar o estado do Mato Grosso aqui como exemplo, que a maior parte dele é cerrado no Mato Grosso do Sul, foi todo desenvolvido em cima disso, né? Então, teve-se um aumento muito grande, tanto de uma população indo para o interior, quanto um aumento de renda e de agrado no interior também. Paulinelli, então, foi indicado duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz, por seus trabalhos, né? E também ganhou o prêmio aí, World Food Prize, da Fundação Norman Burlock. Norman Burlock foi... é um dos grandes heróis do agro-mundial, que ganhou um prêmio Nobel, inclusive, pelos seus trabalhos feitos aí, principalmente ligados à Revolução Verde, que também dá um episódio só sobre isso, né? Mas Paulinelli ganhou esse prêmio aí, devido às relevantes contribuições que ele realizou para a segurança alimentar no mundo, a partir das suas iniciativas, né? Falando um pouco, então, sobre a trajetória total do Paulinelli, que a gente até acabou retirando desse livro que se encontra aqui, que dentro do nosso grupo aí do WhatsApp, então, se tu tem vontade de participar do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link do nosso grupo de Telegram aqui, mas eu vou disponibilizar só ele no nosso grupo do WhatsApp, mas que tu tem como ter acesso aí a esse livro de forma digital, né? Então, falando um pouco sobre Paulinelli, a sua trajetória, né? Ele nasceu em 1936, foi presidente do Centro Acadêmico da Escola Superior de Agricultura de Lavras aí, de 1956 a 1958, onde ele se graduou em 59, virou professor de 59 e ficou sendo professor, né? Em todo o período, até 1990, e tu vai ver que até 1990 ele fez muita coisa mais, a gente vai estar falando aqui, mesmo assim, se manteve na docência. Também foi vice-diretor dessa mesma instituição em 66 e 67, e se tornou diretor dela em 67 a 71. Assumiu o cargo de presidente da Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, a ABS, né? De 68 a 69 e no ano de 1971, se tornou aí ministro da Agricultura do Estado de Minas Gerais e que se manteve no cargo até 1974. Após, então, ele virou aí ministro da Agricultura do Brasil, ficando no cargo até 1979. Até esse período, no caso, até ele virar ministro da Agricultura, tu pode ouvir o próprio Paulinelli contando toda a trajetória dele até chegar aí. No episódio que a gente gravou com ele, relançou agora, como eu comentei anteriormente, que é o quarto do meu tempo era tudo mato, a história de Alisson Paulinelli. Ele está disponível no Spotify, vou deixar o link também aqui, mas é só entrar no Spotify e procurar a história de Alisson Paulinelli. Tu vai ver o próprio Alisson aí falando da sua trajetória, de tudo que ele desenvolveu até esse momento. Após esse período, então, ele virou, após a parte dele ser ministro da Agricultura do Brasil, que foi onde ele mais fez coisas ligadas ao agro-brasileiro para impulsionar. Ele se tornou, então, a questão de presidente do Banco do Estado de Minas Gerais, de 1979 a 1983. Foi presidente da Associação Brasileira dos Bancos Comerciais Estaduais, de 1980 a 1982. Presidente da Sociedade Mineira da Agricultura, de 1982 a 1986. Então, ele tornou-se deputado federal, foi eleito deputado federal e participou da Assembleia Nacional Constituinte de 87 a 98 e foi presidente da CNA de 87 a 90. E presidente do comitê aí da feira Osaka-Japão em 1990. Então, ele participou de todo esse desenvolvimento da nossa democracia, vindo toda a parte da transformação do agro, junto com a transformação que a sociedade brasileira estava ocorrendo. Então, isso é muito interessante a gente entender que ele não teve só a parte ligada ao agro, mas política também, ligado principalmente a todo o nosso Brasil e desenvolvimento dele. Foi nomeado, então, como secretário da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, qual cumpriu aí dois mandatos, de 91 a 98. Também se tornou presidente do Fórum Nacional de Secretários da Agricultura de 92 a 93. Em 2011, ele se tornou presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho, Abramilho, cargo que ele manteve até o seu falecimento, no dia 29 de junho de 2023. Tanto a conversa que a gente teve, ele estava no seu escritório lá na Abramilho. Ele ainda foi fundador e também presidente do Instituto do Fórum do Futuro em 2012, que trouxe e traz a discussão sobre alternativas cada vez mais sustentáveis para o desenvolvimento da agropecuária, tanto a brasileira quanto a mundial. As alternativas que a gente tem e essa discussão de como a gente pode fazer isso. Em 2019, ele foi embaixador de boa vontade para os temas de gênero, juventude rural do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o IICA. Em 2020, então, ele foi titular da Cátedra Luiz Equeróis do Sistema Agropecuário Interligado da Escola Superior de Agricultura, então, Luiz Equeróis, da Universidade de São Paulo, que é a USP Exalc. Em 2021 e novamente em 2022, como eu comentei anteriormente, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelos resultados de suas ações que garantiram a segurança alimentar e, com isso, a paz em grande parte dos países subdesenvolvidos, como era o caso do Brasil. A garantia alimentar, a garantia de ter acesso, ter a possibilidade de ter esse alimento e ter acesso a ele, como aconteceu no Brasil. Até no livro dele, ele mostra alguns estudos que diminuiu o custo médio em torno de 20%, se eu não me engano, no período, comparando com o salário mínimo, o custo da alimentação dentro do Brasil. Então, isso é uma coisa muito interessante e em pessoas que ganham menos de três salários mínimos, isso aumentou ainda mais, digamos, a porcentagem, em vez de diminuir 20%, diminuiu 30%, por exemplo. Então, foi uma coisa muito importante que ocorreu. Quando ele foi ministro da Agricultura, ele criou instituições políticas e organizações que viabilizaram a modernização da agricultura tradicional. Entre muitas ações que ele desenvolveu, estão o Programa de Desenvolvimento Agrícola dos Cerrados, como eu comentei lá no início, a Prodecer, e também participou em 1975 da criação do Programa Nacional de Álcool, o Proálcool, que foi o primeiro projeto mundial de produção em larga escala de combustíveis limpos e renováveis a partir de biomassa, que é o etanol. A gente sabe que hoje o etanol não é feito só de cana, naquele período ele era. Hoje a gente tem grandes indústrias também ligadas com o milho, então a gente continua esse desenvolvimento e a busca pela sustentabilidade junto com o agro. A gente ia ter muito mais a falar sobre o legado, as conquistas do Paulo Nelly, quem sabe fizemos outros episódios para frente, não sei. Todo esse desenvolvimento que ele auxiliou e acabou trazendo também para o país e para o mundo. E a gente podia ficar horas aqui discutindo elas, porém a ideia do episódio é trazer o essencial sobre os assuntos ligados ao agro e, com toda certeza, esse é um assunto de grande importância e, como a gente comenta em vários episódios, é muito importante a gente entender a história do agro, entender o seu desenvolvimento, entender os seus heróis, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver e ter mais orgulho nacional por isso. E hoje a questão que a gente traz é que só nos resta agradecer ao Paulo Nelly por toda a contribuição que ele fez para o agro brasileiro e por uma vida dedicada ao desenvolvimento do Brasil como um todo, não só para a parte agro, mas principalmente para a parte agro. Eu até quero ler aqui uma frase que o próprio Paulo Nelly falou quando a gente gravou o episódio com ele e que a gente teve a alegria de conversar com ele e ver realmente que ele era uma pessoa diferenciada, um profissional diferenciado e eu vou ler esse trechinho aqui que é as palavras dele. Tenho comigo uma alegria íntima muito grande, de poder ainda, com a idade que eu tenho, estar acompanhando essa juventude e caminhando ao lado dela. E a maior alegria que eu vou ter é quando Deus me permitir o último passo. E eu vou pegar esse bastão que carreguei com tanto carinho e vou entregar a um mais competente do que eu. Essa é a maior felicidade que um homem pode ter. Eu me sinto um homem feliz por isso. Alisson Pauliné E seja lá onde é que tu estiver, pode ter certeza que nós do AgroDepende e toda a juventude do agro brasileiro e o agro brasileiro como um todo, aceitamos de bom grado esse bastão e o desenvolvimento, que é o desenvolvimento da agropecuária brasileira, como o Alisson Pauliné, então você tinha sempre buscado. E tu que está ouvindo aí, conhece a história do agro e dos heróis do agro brasileiro mundial. E que compõe ela como um todo, né? E além de conhecer, convide teus amigos aí a fazer parte também, que fazem parte do agro, quanto também que não fazem parte do agro. Conhecer não só o Alisson Pauliné, mas os outros heróis também. Só assim a gente vai conseguir melhorar realmente e ter orgulho real do nosso agro nacional, ter real orgulho do Brasil, desenvolvimento que a gente faz aqui, para a gente realmente ver tudo o desenvolvimento, todo o desenvolvimento que a gente faz, de forma sustentável, diferente de maior parte do mundo, que muitas vezes o que nos falta é marketing, né? Até a gente comenta que a gente conversa muito para nós mesmos, então é muito importante a gente entender de onde é que a gente veio, de todo o desenvolvimento que foi feito para a gente chegar até aqui, para ter cada vez mais orgulhos. Então envia para um amigo esse episódio, sendo ele do agro ou não, para que a gente consiga levar um pouco desse legado todo, desenvolvido aí pelo Alisson Pauliné para mais pessoas. E no mais, agradecer a você por ter ouvido, conheça aí nossos heróis brasileiros e até a próxima! E no mais, agradecer a você!